O governo federal anunciou nesta semana o novo programa para auxílio às famílias carentes. É o Auxílio Brasil que vai substituir o Bolsa Família e deve ser pago já a partir de novembro. A Daye Oliveira tem as informações pra gente agora. O novo benefício substitui o programa Bolsa Família e veio para zerar a fila de pessoas que se enquadram em situação de necessidade, devidamente cadastradas no CADÚNICO do SUAS, que é o Cadastro Único do Sistema Único de Assistência Social. O programa terá de uma maneira geral reajuste de 20% que influencia no aumento dos valores mensais a serem recebidos pelas famílias brasileiras. O Auxílio Brasil é um avanço no que tange ao programa de transferência de renda. O Auxílio Brasil está integrando políticas sociais para que dessa maneira possamos, além de oferecer uma teia de proteção social para a população em situação de vulnerabilidade, poder também agir com forte peso na transformação social. O novo programa chega com o fim também do Auxílio Emergencial, que tem o último pagamento depositado aos beneficiários neste mês de outubro. Auxílio Emergencial que em tempo recorde conseguiu, de forma eficaz, atender a quase metade da população brasileira. Auxílio Emergencial que fez chegar aos brasileiros mais necessitados, assim como aqueles que tiveram suas atividades afetadas por ocasião do enfrentamento à pandemia do Covid-19, executou cerca de 359 bilhões de reais nesse período de 2020 e 2021. Tivemos duas etapas do Auxílio no ano passado, esse ano o Auxílio voltou a ser pago por quatro meses no mês de abril e foi estendido por mais três parcelas, finalizando, portanto, agora em outubro. Com o pagamento do novo Auxílio, mais famílias serão beneficiadas a partir do mês de novembro, cerca de 17 milhões no país. Aquelas famílias que estão em situação de extrema pobreza terão o Auxílio mensal de 400 reais. Mas o valor a ser pago pode variar de acordo com a composição de cada família. O novo programa tem caráter permanente, conforme explica o ministro da Cidadania. O programa permanente, que é o Auxílio Brasil, que sucede o Bolsa Família, esse programa tem um ticket médio, portanto, o valor do benefício varia de acordo com a composição de cada família. Então, existem famílias que estão recebendo, como eu disse, até menos de 100 reais, e existem outras que recebem até mais de 500 reais. Esse programa terá um reajuste de 20%. Esse programa é um programa permanente e que seguirá 2021, 2022, 2023 e assim sucessivamente.